A gente está falando com o Daniel Damasio, Rádio Clube de Aracaju FM, lá de Sergipe, com a gente nesse link daqui da W Sports. Você escuta bem a gente, Daniel, tudo bem? Tudo bem, eu estou falando da W Sports e do Fundo Paulinho. E pela internet através do jogo este sábado aqui em Caracas, o jogo do Univaldo aqui. Legal, Daniel. A gente está um pouquinho, só no finalzinho está cortando um pouquinho a sua voz. A imagem está top, está top a imagem. Mas só um pouquinho estava cortando, mas vamos tentar ver se a gente consegue acertar esse áudio no finalzinho da voz dele, que estava cortando um pouquinho. Daniel, a gente estava falando aqui do Botafogo, e essa é a expectativa aí. O Confiança precisa vencer, hein, cara? O Confiança precisa vencer, está na zona de baixamento, jogo difícil, né? Exatamente. O Confiança vencer é imperativo. O Confiança consiga a sua diferença. E a campanha, ao todo, foi de uma vitória, três empates e quatro derrotas. O último jogo fora de casa, uma goleita a zero para o último jogo semana passada, aqui no Batistão, um empate em um a um. O Confiança chegou a sair na frente com o gol de Mateuzinho, que, aliás, o jogador de Ítalo foi o único que, todas as oito partidas aí, com o Felipe Maestro. Olha, essas dez partidas, vai ser a oitava, esse agora, contra o Botafogo, do Felipe Maestro, a gente vem... É, tem um probleminha, não. O Mateuzinho marcou o Confiança, mas o Confiança tem um pouco de Vito, contra o Noviário. O Confiança agora está pressionado também por empate, também pela campanha. O Confiança também vem passando por mudanças, também... O Felipe está prestigiado, o treinador, aí, se perder ele cai? O que você acha? A pressão é também. Muita gente defende que o Confiança já teria trocado de técnico, principalmente depois da goleada contra o Vitória. E o Felipe Maestro, a ponta dos reforços que trazia, o Felipe Maestro, para ter uma ideia, o último clube dele foi o Bangu, que só não caiu porque ficou à frente do Mundo e baixou no Campeonato Carioca deste ano. O Bangu quase que foi rebaixado e trouxe diversos jogadores, com passagem pelo Bangu e outros por janeiro, que era conhecido do Felipe Maestro, como jogador, que ele foi um jogador na unhado, com o Vasco da Gama, campeão da Libertadores, também... Com a transição de jogador, um projeto de novo técnico, geralmente é difícil, né? E o Felipe Maestro, que vamos considerar, é um neófago, que está começando a ter uma primeira experiência também de um grande clube também de Campeonato Nacional, um clube de capital, né? Está inspirando o Bangu, e só agora conseguiu classificação para o calendário da Série D do ano que vem, o Felipe Maestro já entendeu a sua primeira experiência efetiva. E não está encontrando vida fácil. Para você ter uma ideia, ele não repetiu em nenhuma partida o título de titular. Tanto é que começou no jogo contra Vitória com o Cascado, com o Negley, também com o Parundo, do Pedro Oliveira, centroavante, que é o meia, e aí o jogo contra a Aparecedência começou com um time completamente diferente. A saber, o time que começou, Everton, o Carlos Eduardo, do Rio do Lugar do Cascado, o Rafael, o Adalberto e o Raim, o Tata Vito, o Camilo, o Bruno Camilo, que está suspenso com o terceiro amarelo, com o Vice-Falque, o Bágio, o Matheusinho, o Ítalo e o Marquinhos. E para cobrir a substituição do Bruno Camilo, a suspenso do Camilo, e também do Paulo Giannisini, que foi constatado no torte, no joelho, e o Vice-Falque, pode promover a volta do Everton Terrell, ou a estreia do D. Que foi apresentado na Bahia. Vem promover a estreia do Charles, ex-ferroviária, que já está no BIC, e pode até estrear o time titular aí, só que aí, desculpando o Vinícius. O ídolo da torteira foi artilhido pelo Camilo Camiliano, com 11 e 12, e também foi um dos heróis do Arteto, que o Confiança construiu em 2019. Então, vai se preparar mais mudanças ainda, para que o Confiança tenha uma certa de ponto, de saber qual é o time titular, na final, para a campanha do Terceiro. Legal, legal. Nosso amigo de bancada, Leandro Rabir, eu vou fazer uma pergunta para você, Daniel. Daniel, prazer falar com você. Eu gostaria de saber de você, qual o clima que o Botafogo deve encontrar aí da torcida? É uma torcida que ainda apoia, que ainda acredita no Confiança, ou já é uma torcida que pede a saída e exige mudanças no time? E a expectativa do público também, Daniel, para esse jogo? A torcida do Confiança, que é considerado a fibrante, uma torcida final que apoia, mas também anda restabeada, com as recentes campanhas e também o desempenho apresentado em campo. O público, por volta de 1.200 pagantes no último jogo contra a existência, também dá a certa tônica, do que eu tenho dado a torcida, que anda, como eu disse, restabeada com os recentes resultados do Confiança, e muita gente defende, pelo menos, que o Confiança teria trocado aqui, com a saída do Felipe Maestro e ter colocado um técnico mais cachorro, um técnico com mais experiência, e também por um problema de troca de comando. Então, o diretor de futebol também, saiu o Hernando Rodrigues, além do Diago França, o presidente, então, o Pedro Dantas, como o novo mandatário do Confiança, ele titulou também um novo diretor de futebol, vem saindo, e com os profissionais, não só no elenco de julgadores, mas também na área técnica, o auxiliar técnico, depois que está aí, depois de 8 anos aí, esta semana, trocou a assistoria de imprensa, de marketing, com a saída da Cala Monsoro, e então, mais mudanças que vêm passando por essa transição nacional, como assim, e toda essa turbulência vem refletindo dentro de campo. Mas a torcida, se forem ao batistão também, já com ingressos à venda por aqui, em Aracaju, aí vai apoiar e também cobrar. A mesma voz que apoia, também a mesma que cobre. E assim no futebol, e assim a torcida de confiança, ele também deposita suas esperanças de vitória a partir da detetiva contra a comissão. Decisiva também, até para as projeções futuras nas próximas rodadas, quanto à permanência ou até a tendência que brigar pela fase da Série B. Daniel, para a gente encerrar aqui... Posso fazer uma pergunta, Mariano? Pode, pode. Eu vou falar rapidinho, então. A situação financeira do confiança, como que está? Porque a gente sabe que chegou a chegar para a Série B do brasileiro, e agora está na Série C numa zona de baixamento. Está ruim? Está boa? Olha, isso tem sido um calcanhar de ato, porém, quanto às revolucionárias e ao público, já que a empresa não tem muito acesso aos partidores do confiança. Isso também, do caso de Honoma, está mudando também na cação do clube, do confiança. aí também. Isso aí veio de uma queda brusca com o rebatamento de receber, que não há um pagamento de direitos, de transmissão, muito contrário da Série B, aí também tem a renda, inclusive um dos motivos do desgaste anterior do presidente, também dividir as suas funções como vice-presidente, aliás, vice-prefeito de Caramópolis, já que a família França, que por muito tempo também foi a administradora do confiança, também foi que mandou a presidência do confiança, também tem as suas atividades no interior do Estado. E aí houve esse desgaste e aí fica um grande ponto de interrogação sobre a situação financeira, só que já é sabido de que tem sido um dos menores levantamentos na Série B do Campeonato Brasileiro e agora na Série C com uma competição, mas chegou por volta de 500 até passou assim na safra de 500 mil, mas depois que houve o levantamento tem sido drasticamente e por conta desse controle rígido de acesso também da imprensa, também não há muito o novo presidente que não costuma dar entrevistas para a imprensa, não há uma definição exata também da situação financeira, inclusive tem sido algo de auditoria também, entre a antiga administração e a atual e transitória, já que nas próximas vezes são programadas eleições para a nova defesa. bem fechadinho lá o time do confiança não dá entrevista para a imprensa. Charles Evangelista. A minha pergunta é a seguinte, qual que é a média de público aí de vocês e se no próximo sábado agora nós tenhamos aí um bom público, casa cheia para poder empurrar o time do confiança para cima do Botafogo? E a minha segunda pergunta, você tem informação se o volante Lico que passou pelo Botafogo ainda mora em Sergi, mora em Aracaju? Volante quem? Lico Ex-volante Lico Olha, não tenho essa informação quanto ao volante Lico também com passagem pelo Botafogo mas aí dos jogadores da região já está registrado no BIC e pode ter opção do Felipe para o time titular contra o Botafogo o Tag e o centroavante que teve passada pela Terrupiari e também pelo Paes Tandu pode ter novidade no time do Felipe Maes e o público aquilo que eu disse na outra pergunta ainda a gente com uma média de 1.500 2.000 2.000 2.500 tem jogos de mais apenas por volta de 4.000 5.000 o Tergipe com confiança ali em relação também ao Tergipe também o outro time da cidade de Alacajú também tem nessa fase de 1.500 2.000 2.500 no último jogo tem que estar de 1.200 pagante que estão dando a tônica da confiança da torcida ao ver os resultados apesar de ter uma torcida muito participativa do confiança Daniel para encerrar primeiro agradecer o seu espaço essa parana que você está fazendo para atender a gente aqui em Ribeirão Preto só tem um Camilo que tomou o terceiro Caetão que não joga é isso tem um Camilo que tomou o amarelo e não joga entra desloca com um jogador todo no meio campo ou entre Farrudo ou Tata Vite que também vai fazer a punção e é sério os dois treinos que vão ser realizados hoje e amanhã à tarde no Testa Vila Ribeiro que é o campo de treinamento do confiança aqui em Aracajú aí fica essa dúvida de qual o provável time que o Felipe Maestro deve estar lá no jogo a gente fica só essa dúvida e o Giannettini também com um toque no joelho aí pode entrar ou o Everton ou também como treinador do Tênis Júnior e outras baixas a série das revisões médicas da semana legal Daniel obrigado pela informação a gente colhendo mais informações eu participei antes de ontem lá com vocês e agora aqui o Daniel Damaso com a gente aqui na W Sports o rádio hoje o rádio com imagem fazendo a gente fazendo amizades pelo Brasil todo uma boa sorte para todos vocês aí a transmissão de sábado estaremos aqui acompanhando também fazendo o jogo e vocês aí obrigado boa sorte um abração para você Daniel um abraço todo o pessoal do W Sports aí preto e também aguardando o Tênis Júnior valeu valeu um abração tudo de bom para você manda um abraço também para o Emanuel gente tá aí Daniel Damaso trazendo informações do confiança tênis Júnior tênis Júnior tênis Júnior